Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais uma vez trazendo aqui uma escultura por encomenda e hoje eu vou fazer Terópode, vamos fazer Terópode hoje, Abelissaurídeo e essa encomenda aqui vai ser mais um casal de dinossauros, que é um casal de Majungasauros, a coloração é personalizada de acordo com o que foi solicitado e a posição o cliente me pediu me deixou com a liberdade artística, então eu fiz aí duas poses dinâmicas, vocês vão ver aí no final, então se você gosta do conteúdo do canal, deixe um like, comenta aí, compartilha com um amigo, se você quer uma escultura feita por mim, personalizada, entre em contato no direct do Instagram, que por lá a gente combina, então vamos ver aí, essa é a primeira parte do vídeo, vou dividir em dois para não ficar muito grande e fiquem com o vídeo, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.